Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Primeiro lugar, a absoluta, TVN. Olá, boa viajar. Começando aqui o programa Boa Viajar, TVN Brasil. Canal 55, Anápolis, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Canal 14, também Anápolis, pela web TV, tvnaovivo.com.br e pelo Youtube. Você pode compartilhar, participar, curtir pelo Youtube também. A gente responde aqui, eu e os convidados ao vivo, as respostas e os comentários de vocês. Hoje é uma noite muito especial, uma noite de estreia. A apresentadora está um pouco nervosa, porque é a primeira vez que está apresentando o programa de televisão. Mas estou aqui com os convidados especiais da noite, a gente vai ter um programa bem diversificado, falando tudo sobre o turismo e tudo aquilo que envolve o turismo. Gastronomia, lugares, dicas, eventos na cidade, pelo Brasil e pelo mundo. Então a gente começa agora, bora viajar. E a gente vai começar aí com um vídeo de uma amiga muito querida, Regina Barros, da R&B Tour, que deve estar nos assistindo. E ela mandou uma mensagem especial aqui de boas-vindas e boa sorte para esse programa que começa hoje. Bora viajar? Vai começar agora, dia 4 de julho, estrear o programa TVN Brasil com a nossa queridíssima Helena. Te desejo muito boa sorte, amiga, nesse novo ciclo que você está começando. E eu não tenho dúvida que vai ser sensacional e vai vir muita novidade por aí. Quero só agradecer o carinho, a parceria de sucesso com a Regina Barros, uma pessoa que acompanha aqui a gente no turismo há muito tempo. ...conalidade já do turismo, ela está mais recitando no mercado e tem me ajudado, me apoiado muito, é grande incentivadora desse programa. A gente recebeu também mensagem de outras pessoas e de um apoiador do programa Bora Viajar, que é o Márcio da Chapada Imperial. Em breve, a gente vai ter uma cobertura completa na Chapada Imperial, aqui pertinho de Brasília, apenas 50 quilômetros, com lindas cachoeiras, lindos cenários, que a gente vai mostrar ainda aqui nos próximos programas. E agora a gente vai assistir a mensagem do Márcio. Oi, gente, sou o Márcio da Chapada Imperial. Estou aqui para convidar vocês para assistir o programa Bora Viajar, da nossa amiga Helena. Helena, te desejamos muito sucesso, que você leve a gente para conhecer lugares incríveis por esse Brasil. Então é isso, a mensagem também do queridíssimo Márcio, ele é apoiador desse programa, junto com o Maurício Naziazene e Móveis também, são nossos amigos e nossos parceiros aqui no programa. Aproveito já para agradecer a TV do Brasil pela oportunidade, pelo convite de ter esse espaço, esse horário aqui, toda terça-feira, às 20 horas, ao vivo. E agora a gente vai conversar um pouco aqui com os nossos convidados da noite. Estou aqui com a gente no estúdio, a Laís César, da agência Viva Viagem. Eles têm uma experiência incrível de vida com turismo. É um casal da nova geração e eles vão falar para a gente um pouquinho de como eles trabalham no turismo. Eu quero apresentar, vocês vão me dar uma salvação aqui. Sejam bem-vindos, então, Laísa e César. Muito obrigada, Helena. Muito obrigada pelo convite hoje. Agradeço demais, Helena, e a TVN pelo convite e oportunidade. Muito obrigada. Eles vieram de longe aqui, do Lago Norte, para quem não é de Brasília, não conhece Brasília. Então, a gente tem a do Sul, a da Norte, aquele corpo do avião. Brasília é um formato de avião. E eles moram longe aqui da TVN Brasil, do estúdio da TVN, mas vieram aqui prestigiar esse programa de estreia. E eu queria que eles falassem para a gente como eles se conheceram e como eles começaram a trabalhar com turismo. Nossa história, ela já começa no turismo, né? A gente se conheceu no intercâmbio, nos Estados Unidos, há nove anos atrás, quando éramos bem jovens ainda, 18 anos. E, a partir daí, nossa paixão por viagem só aumentou, né? A gente foi unida aí por esse amor por viajar, a gente gostou muito de estudar também. Então, a gente se conheceu estudando e viajando. E aí, a gente uniu as nossas duas paixões, que foi viajar e estudar. Estudamos muito, conseguimos abrir nossa agência, como a nossa amiga Helena aqui fala. Somos a nova geração do turismo, né? Só temos um ano de agência, mas aí contamos com 20 países já visitados juntos, né? Que a gente consegue também mostrar tudo no nosso Instagram. Inclusive, sigam aí, vai de viva, nosso Instagram, que a gente posta tudo. Nossos pacotes, nossas experiências, nossas dicas de viagem. E é isso. Pela, quer falar alguma coisa aí sobre esse casamento, literalmente, né? Casamento de sucesso de vocês na vida e no turismo com a viva viagem? Sim, Helena. É uma vida entrelaçada nessa temática da viagem, do turismo, né? Desde quando a gente se conheceu, o nosso amor pelo turismo, por conhecer pessoas e lugares diferentes. E a nossa vida se fez em torno disso. Trabalhamos, estudamos todos os dias nessa temática para conseguir, tanto continuar com a nossa paixão e conhecer novos lugares, como levar a possibilidade dessa experiência para os nossos clientes e amigos. Que maravilha! Então, já já a gente vai conversar mais com vocês, os países que vocês já conheceram, foram muitos, né? A Larissa já falou. E quais os que vocês mais gostaram, os lugares, os destinos melhores no Brasil e no mundo, para quem está nos assistindo, acompanhar e receber essas dicas de vocês, com toda essa bagagem que você já tem. Eu quero só aproveitar, dar boa noite aqui para a Fabiana Batista. Ela está dizendo aqui, ótimo estréio, estando ligadinha aqui no Bora Viajar, um abraço. Maria da Glória e Fabiana. Maria da Glória é a minha mãe do coração e se não fosse a Fabiana, está lá de casa com ela, cuidando dela, nem estaria aqui. Então, eu quero agradecer a participação da Fabiana e por tudo que ela tem feito aí na minha vida, para que a gente consiga conciliar tudo, né? Então, um grande abraço, um beijo para elas que estão lá assistindo. E o Eduardo está falando que o som do microfone não está legal. Isso aqui, quem vai ver para a gente é o Celso Liu, nosso cameraman, que está aqui acompanhando e trabalhando em todos os programas da TVN Brasil. Está ok aí, meu microfone, Celso? Então, é isso. Vamos continuar aqui com a Larissa e o César. Quais foram os países, e no Brasil também, quais as cidades, quais os estados que vocês gostaram mais de conhecer e querem deixar algumas dicas aqui para os telespectadores? Vamos lá, a nossa lista é extensa, né? Mas o primeiro país que a gente conheceu, que foi onde a gente se conheceu, foi nos Estados Unidos. Fizemos, estudamos lá. Depois disso, a gente andou aqui um pouco pela América do Sul, fizemos Uruguai, Argentina. E logo depois, a gente foi para um país que todo mundo gosta. Acho que foi a viagem que o pessoal mais gostou de acompanhar a nossa, que foi quando a gente foi para o Japão. O César é descendente de asiático, né? Tem família lá. Então, a gente aproveitou essa oportunidade para conhecer esse país. Passamos um mês passeando pelo Japão. Foi uma experiência muito legal, muito enriquecedora. Queremos voltar em breve. Inclusive, a Ásia é uma das nossas especialidades. Assim, como a gente gosta muito, a gente sempre faz questão de voltar lá todo ano. Todo ano a gente vai para os países asiáticos, mas para o Japão a gente só foi só uma vez. E aqui no Brasil também, a gente viaja muito, né? Sempre andando aí pelas praias do Nordeste, a cidade do Sul. A gente gosta muito de São Paulo também. A gastronomia de São Paulo tem muito turismo gastronômico mesmo em São Paulo. Então, a gente sempre vai lá aproveitar o melhor da cidade também, né? Uma cidade cultural muito incrível, de fácil acesso, né? As passagens, geralmente, para São Paulo são mais em conta. E é isso. Estamos aí, mais de 20 países, contando. Esse ano tem mais uma para a Europa. A gente ainda não sabe os países que a gente vai. Só compramos a passagem para Portugal. E de lá a gente vai explorar por três semanas aí. Vamos montar nosso roteiro também. Quem quiser acompanhar, vai estar tudo lá no nosso Instagram. Vai de viva. Podem seguir lá e acompanhar nossas aventuras por aí. Então é isso. É um casal que trabalha no turismo e viaja. Porque nada melhor do que você comprar um passagem aérea com quem viaja também. Como a pessoa já te vendeu um pacote de viagens internacional, uma viagem para o Japão, se ela nunca foi até o Japão. Você pode também confiar nessa pessoa, porque ela tem treinamento para isso. Mas é diferente quando o seu consultor de viagens, ou agente de viagens, como se falava, tem essa experiência e já teve no local, para poder te falar mais sobre isso, para todas as dicas. E falando em Ásia, nós temos um grupo de amigos, que é a Marissa, o César, o Miqueias, que em breve vai estar aqui com um programa exclusivo sobre cruzeiros. Ele é especialista em cruzeiros, já está convidado para vir aqui ao programa. E junto com eles, então, com os três, eu entrei agora. A gente forma um quarteto aí no turismo, unindo as agências. A NT Viagens e Turismo, que é a patrocinadora desse programa, a Viva Viagem, e a Play Viagens, a gente está aí nessa união, buscando a cada um de suas especialidades para atender melhor o cliente nesse mercado do turismo. E a gente tem um pacote aí para a Ásia, não é isso, Larissa? Quer falar um pouquinho sobre o nosso projeto, quando vai ser, como vai ser? A gente está planejando ainda. Mas a Ásia é um destino que a gente vai em breve levar ao grupo. Não é isso, Larissa? Sim, eu e a Elinia, a gente se encontrou, nossos caminhos se cruzaram, e acho que foi muito de destino, muito de Deus mesmo. Que a gente está com um plano de ano que vem levar um grupo. Não sabemos se vai ser um grupo só de mulheres, se vai ser um grupo diverso, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas o que a gente sabe é que ano que vem, nós vamos para a Tailândia, levando um grupo, porque é um destino que todo mundo tem vontade de conhecer, com praias lindas, cultura diferente, mas que as pessoas têm o receio de irem sozinhas, por conta do idioma, da distância, né? Então, eu e a Helena estamos trabalhando nisso aí, que ano que vem, se der tudo certo, se Deus quiser, a gente vai levar esse grupão aí para conhecer o melhor da Ásia, né, Helena? Isso aí, falando em Ásia, eu vou só responder aqui, algumas pessoas estão entrando, desejando boa sorte, Ana Luísa Lisboa falando que é a melhor agência de viagens, a CNT. Eu não sei se é a CNT ou se é a Vais de Viva, viu? Que é a Viva Viagem, porque depois ela vai fazer a viajar com ele. Então, é a agência da Larissa, do César, hein? Vai de Viva, que é o Instagram da Larissa. E são muito atenciosos, olha aí, que bom, sua agência aqui, viu? César e Larissa já. Celso, pode marchar só um pouquinho? Eliana, dando boa noite. Eliana também é minha ajudadora, colaboradora em casa. Marilsa Saraiva, parabéns, muito bom. Celso Mil, aqui, por trás das câmaras, desejando sucesso de estreia. E a Márcia Santos, aqui também, no estúdio com a gente, parabenizando. Ela que é a esposa do nosso convidado, que já já vai também falar aqui com a gente um pouco mais sobre o turismo. Cíntia Dias, amiga do turismo. TVN Brasil, nosso diretor, dando boa noite, Eliana. Parabéns pelo programa. Eu que agradeço a oportunidade. Então, ao nosso diretor da TVN Brasil, que está ligadinho também, assistindo o programa na estreia. Maurício Naziazene. Quem gosta de viajar? A Regina falando, sim, está melhor o som, que a gente tinha falado no começo. E dando também. A Regina mandou um vídeo lindo, a gente já apresentou aqui. Mas o Maurício é um dos apoiadores desse programa, junto com a Chapada Imperial. Então, para todo mundo que viaja, que gosta de viajar, os convidados podem falar também. O melhor da viagem, apesar dos hotéis, que são maravilhosos. Nada melhor como uma cama de hotel. Não tem igual. Na nossa casa, a gente não consegue arrumar uma cama igual a cama do hotel. Aquele café da manhã. Mas o melhor da viagem é voltar para casa. Então, se você quer comprar, alugar, fale com o Maurício Naziazene Imóveis. Ele vai estar depois participando aqui no programa. A gente vai deixar o contato dele. Quem estiver precisando, então, de uma casa para voltar. Quando voltar das suas viagens, fale com o Maurício Naziazene Imóveis. Está ligadinho aqui também no programa. E aí, a gente tem uma modalidade. Mas antes disso, a Larissa falou da Ásia, de Tailândia. Então, eu vou pedir para o Celso passar aí um vídeo que a gente recebeu. Aí, ó. Marilza quer ir para a Tailândia, está vendo? Ali ao vivo. Pastor Ranufo Nascimento. É nosso cliente, amigo. E ele mandou também uma mensagem especial nessa estreia do programa Bora Viajar. Vamos assistir. Quero parabenizar nossa amiga Helena no programa da TVN Brasil. Que Deus te abençoe grandemente. Desejo sucesso. Que você, Helena, seja conduzida brilhantemente. E possa conduzir esse programa assim como você é. Brilhante sempre. Uma pessoa com um coração maravilhoso. Que Deus abençoe nesse programa. Que o Senhor te dê grandes oportunidades. E Bora Viajar, né? O tema do programa é Bora Viajar. Então, já marca aí viagem que eu quero viajar pelo mundo. Pela TVN Brasil. Pastor Ranufo, em breve, vai estar aqui também no programa. A gente tem caravanas para Israel ao longo dos anos. E ele vai ser um dos líderes dessa caravana em 2024. A gente traz novidades aí no decorrer dos nossos programas. E ele já foi para a Tailândia com a gente, inclusive, viu Larissa? Pastor Ranufo levou a nossa bandeira da NT Viagens e Turismo lá para a Tailândia. Mandou fotos belíssimas. Está no Instagram da agência. Que é arroba NT Viagens Turismo. Rosiane, desejando muito sucesso. E eu só agradeço todas as mensagens aqui de quem está participando ao vivo pelo YouTube. O programa Bora Viajar, aqui pela TVN Brasil. Ele também vai para Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, canal 55. Anápolis, Goiás, canal 14. Web TV, tvnbrasil.com.br pelo YouTube. Você que está aqui no YouTube com a gente, compartilha. Dá seu like aí, deixa seu like. Comenta, curte. Que isso ajuda a gente bastante aqui na divulgação. E a chegar a mais pessoas nesse programa com informações sobre o turismo. Passando aqui para uma amiga, clientes muito especiais que eu conheci. Levando elas com um grupo para Israel. A gente foi lá, percorremos todo o estado de Israel. E foi uma viagem maravilhosa. A partir daí elas se tornaram minhas clientes, fiéis e amigas. Estiveram aqui há pouco tempo em Brasília e no Distrito Federal e no estado de Goiás. Eu pude conduzi-las por aqui também. Muitos passeios, inclusive na Chapada Imperial, que apoia esse programa. Então, elas mandaram uma mensagem lá de Santarém. No final da mensagem, a gente vai falar um pouquinho sobre Santarém também. O que é que tem lá pertinho para a gente conhecer. Olá, Helena. Olá, telespectadores do programa Bora Viajar. A gente está aqui passando para falar um pouquinho sobre o trabalho da nossa guia, da Helena. E como foi que a gente conheceu ela? A gente fez uma excursão para Israel, onde ela foi a nossa guia. E só tenho coisas maravilhosas para falar sobre essa viagem. Foi muito boa. Ela é uma ótima guia, bem profissional. Foi uma viagem que deu tudo certo. Foi maravilhoso. E agora há pouco tempo a minha família esteve em Brasília. E também pode contar com o apoio da Helena. Ela deu total suporte, um apoio maravilhoso para eles. Eu não pude ir, mas todo mundo que voltou de lá falou só coisas maravilhosas. Como eu já sabia que a gente tinha tido experiência com ela. Então, é uma pessoa e a empresa dela, que eu recomendo demais. E só tenho a agradecer e desejar coisas maravilhosas nessa nova empreitada. E para o programa Bora Viajar. Recomendo a guia turística Helena, como a Melina já falou. Realmente uma pessoa bem profissional. Muito bacana, nos deu total suporte e apoio. Foi junto conosco passear. E gostamos muito dos locais que ela nos levou. Então, aproveitem. Recomendo demais. Então, a Melina e a Miracema, como eu já falei, são amigas e clientes. Estiveram há pouco tempo aqui. Foi maravilhosa a estadia delas no Distrito Federal em Goiás. E tivemos juntas aí em Israel. Passamos por Paris, ali pela França. Foi muito bom. E lá em Santarém, gente, tem um local que é chamado, conhecido como Caribe Brasileiro. E muita gente me pede. Eu já estive lá em 2018. Fui conhecer para poder levá-los até lá. Chama Alter do Chão. Quem ainda não ouviu falar, não conhece, vai conhecer em breve aqui nos próximos programas. Não perca, no Bora Viajar, programa especial sobre Alter do Chão. Vamos lá encontrar com nossas amigas Melina e Miracema. E agora, eu quero falar sobre uma das modalidades do turismo. Que é o cicloturismo. Que envolve também o ecoturismo. Então, a gente tem muitos lugares, trilhas maravilhosas. Aqui na TVN Brasil tem um programa toda segunda-feira, MT Bike, com L, Casa e Fabão. E é um programa espetacular sobre mountain bike. Então, a gente gosta muito de pedalar. Além de outras atividades, de estar envolvida no turismo. A gente também tem aí uma vida de ciclista. E tem muita coisa boa para mostrar aqui sobre o cicloturismo. Uma modalidade do turismo que cresce a cada dia no Brasil e no mundo. É uma forma sustentável, econômica e saudável de viajar, de conhecer lugares incríveis que só se conhece de bike. Então, eu tenho um convidado aqui especial para falar mais sobre isso. E antes disso, eu quero passar uma mensagem que eu recebi lá do Ceará, do nosso guia Raul. Então, o Celso Mil vai já colocar no ar aí a mensagem do Raul. do Tamo Juntos e ele manda um recadinho aí do Ceará para a gente. Oi, Helena. Passando para lhe desejar sucesso nesse seu novo empreendimento. Aqui diretamente de Fortaleza, nesse nosso pôr do sol maravilhoso. Terra do sol. Só sucesso lhe desejo. Que Deus lhe abençoe. Está falando aqui a Raul de Fortaleza. Nós estamos juntos. Espero que você venha aqui com vários grupos nos visitar. Estamos de braço aberto com seus pacotes maravilhosos. Maravilhosos abraços e fiquem aí com essa nossa beleza natural da terra do sol. Estamos juntos. Que maravilha. Quem não quer ir para um lugar desse, hein? Conhecer o Ceará, lugar maravilhoso. O nosso litoral brasileiro é realmente encantador, né, Larissa? Vocês já estiveram visitando aí vários locais do Brasil, cidades, estados e praias. É lindo, né? O Ceará. Já foram para o Ceará também? Sim, já fui para Fortaleza agora em fevereiro. Nossa, quase que eu não volto. Bom demais. Que maravilha. Eu estive lá também em fevereiro numa cicloviagem, já que a gente está falando de cicloturismo agora. E a intenção era ir de Cumbuco até Jericoacoara, de bicicleta ali, pedalando pela orla, pela praia. Seis, cinco dias pedalando. Mas eu fui só até Flecheiras, porque eu tinha compromisso em Brasília e tive que retornar. Mas o ano que vem eu vou até Jericoacoara e o Raul está lá conduzindo o grupo. Inclusive hoje, pedalando, vive mandando aqui mensagem, fotos da viagem, me fazendo vontade, mostrando todo o Ceará com o grupo que ele está lá guiando por esses dias em Fortaleza, em todo o Ceará, ali na região, que o ano que vem eu vou voltar. Fiz uma cicloviagem também o ano passado para Maceió até Porto de Galinhas. Foi a minha primeira cicloviagem e nunca mais eu quis saber de viajar de outra maneira, a não ser de bicicleta. É uma experiência incrível, como eu falei, uma modalidade do turismo que cresce a cada dia. A gente teve esse final de semana em Cristalina, aqui pertinho de Brasília. E a semana passada eu estive em Cristalina para fazer um reconhecimento do percurso que a gente fez no sábado. E é sobre isso que o meu convidado aqui da noite especial vai falar sobre cicloturismo. Quero chamar aqui então agora para se apresentar Antônio Santos. Antônio, a palavra é toda sua. Obrigado, querida. Meu nome é Antônio Ferreira, a gente Santos, a gente está há vários anos aí nos pedais da vida. E a Helena foi uma grata surpresa nesse mundo do ciclismo aí. E nós começamos então, nós nos conhecemos e agora nós estamos aí com um novo projeto. E espero que esse projeto seja um sucesso. Muito obrigado, Helena, pelo convite. É isso aí, Antônio. A gente teve, eu que agradeço, né, toda a nossa amizade, nossa parceria na vida e no ciclismo, né, no pedal. Então, o Antônio, se não fosse ele, eu não iria nem para a Cristalina, talvez da forma que eu fui fazer o reconhecimento a semana passada. E sábado levar um grupo maravilhoso, inclusive os diretores aqui, o meu diretor e o apresentador da TVN Brasil, do programa MT Bike, Licas e Fabão, estiveram pedalando lá com a gente. E tem uma foto aí, Fabão, mostra para a gente uma foto desse grupo que a gente pedalou juntos lá em Cristalina. O Miqueias também, da Play Viagens, que vai estar aqui em breve falando sobre cruzeiros, estava lá com a gente pedalando. Então, vamos mostrar a foto do grupo aí no local incrível que a gente tem lá em Cristalina. A foto já está no ar, né, Céssio Mil? Lá na Lagoa dos Cristais. É um local realmente diferenciado aqui no centro-oeste brasileiro, pertinho de Brasília também. Olha que grupo lindo. Então, a gente fez essa viagem. Pode mostrar o vídeo também, Celso. Solta o vídeo aí desse final de semana do sábado lá em Cristalina. Chegamos aqui na Cachoeira Inbira. Mais uma Cachoeira em Cristalina. Olha aqui o visual. O grupo já está todo aqui. Nosso líder ali, Antonil, mestre do pedal. E aqui, a Cachoeira. Pessoal chegando aqui, ali atrás, Fabão, da TVN Brasil. E todo mundo chegando aqui. O grupo está vindo ali. Lugar lindo, 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 lindo. É isso aí. Venham conhecer em Cristalina, Cachoeira Inbira. E bora viajar na TVN Brasil, aqui com o Fabão. Vem com a gente, viu? TVN Brasil. Bora viajar. Então, bora viajar. E o Antonil vai falar pra gente mais sobre esse mundo aí do cicloturismo. Como que ele... Começou, Antonil, pedalar? Me conta a sua história. Como é que você começou com o pedal? Isso faz muitos anos, né? Na verdade, deve ter mais ou menos uns 22 anos que eu pedalo. Antigamente, eu pedalava sozinho. Fui autodidata. E hoje, a gente... Na verdade, comecei a pedalar por uma questão de saúde mesmo. Saúde física e mental. E foi uma forma encontrada de poder suprir a necessidade do corpo e da mente. Que é exatamente o que a bicicleta nos proporciona. Uma carga de endorfina muito grande no final de cada pedal. O lado social também da bicicleta. Que eu acho que é o principal. Inclusive, a gente já conhece muitos amigos aí que se curaram até de mal, de depressão. Em função do esporte. E pra nós é um prazer poder estar aqui e passar um pouco da nossa experiência. Aqui em Brasília, a gente já conhece... Teve oportunidade de conhecer inúmeras pessoas. Várias pessoas mesmo, através da bicicleta. E os locais, que muita gente não conhece, porque o carro passa muito rápido. O mundo visto de dentro do carro passa muito rápido. Então, a bicicleta, ela nos proporciona essa situação de você conhecer lugares novos. De você conhecer lugares que outras pessoas não têm acesso. Não têm acesso, porque às vezes não têm uma condição de ir lá a pé. Ou não têm condição de ir de bicicleta. E muitas vezes o carro, como eu disse, o mundo passa muito rápido. Quando a gente está dentro do carro. É isso aí. Eu ia perguntar exatamente sobre a questão da saúde, do bem-estar. Mas o Antônio acabou já falando sobre a questão, tanto da saúde física como mental. A bicicleta também funciona como uma terapia. Quem pedala... Você está triste, vai pedalar. Está alegre, vai pedalar. E a bicicleta cura muita coisa aí do corpo e da alma. Dá um bem-estar físico muito bom. E a gente tem, então, esses locais aqui pelo Brasil e pelo mundo. Para estar sempre pedalando. Semanalmente a gente está junto aqui. Inclusive, eu estou apresentando esse programa porque eu conheci o diretor pedalando. A gente se conheceu aqui na Floresta Nacional de Brasília, chamada Flona. E desenvolvemos uma amizade. E ele me deu essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o turismo. No ciclo turismo. Então, eu quero mostrar um pouquinho aqui para vocês sobre o que está acontecendo ainda em Cristalina. A gente esteve lá sábado. E foi muito boa a nossa visita. Desde a primeira até a segunda com um grupo de ciclistas. E a secretária de turismo, Luciana, gravou um vídeo para a gente. Falando sobre os investimentos no turismo. E o que Cristalina tem a oferecer para os turistas. Cristalina vive um momento muito especial. Em todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo com o turismo. Nós chegamos numa etapa agora, onde nós vamos ofertar produtos turísticos para o município, para o entorno, para o Brasil. Até internacionalmente. Nós temos aqui um trabalho de consultoria. Onde o prefeito, com toda a sua sensibilidade. Reconheceu. Viu que Cristalina tem potência para transformar todo esse. A todos os atrativos. Todo o trabalho realizado dentro dessa consultoria. Então, neste momento, nós estamos deixando de ser potência. E estamos ofertando produtos turísticos para receber vocês. Cristalina está num momento onde o turismo será trabalhado de forma que todas as pessoas que vierem aqui vão se encantar com todo o trabalho realizado. Nossos atrativos turísticos, nossos cristais, nossos hotéis. Tudo aquilo que envolve essa cadeia faz a Cristalina um turismo de experiência. Um turismo de contemplação. Então, venha conhecer nossa cidade. Venha visitar a Cristalina e ver o que nós temos para ofertar para vocês. Vocês vão ficar encantados com as nossas RPPNs. Com a Pedra Chapéu do Sol. A linda Serra dos Tospados. Os sítios que estão sendo preparados. A Cachaça Cálida. Todo o trade turístico está sendo organizado para receber vocês. Esse momento que a gente vivencia agora é um momento que a gente quer passar para vocês. Todo esse amor, todo esse trabalho que vem sendo realizado. Cristalina vive um momento histórico. Onde dentro dos seus 107 anos nós estamos revolucionando toda essa estrutura. Sem contar com o nosso agro. Onde nós estamos o primeiro clipe agrícola do estado de Goiás. Mostrar todo o nosso trabalho realizado dentro dessa construção. Dessa vivência. Onde a gente vai trazer para vocês a nossa realidade. Que hoje Cristalina vive. Então, venha nos conhecer. Cristaline-se. Então, é isso. Cristaline-se aí com uma mensagem da Secretária de Turismo de Cristalina. Falando sobre isso, eu e o Antônio, a gente começou por essa cidade aqui no Goiás. O nosso projeto de cicloviagens. Eu já vou adiantando aqui a Marilza. Que eu acho que é amiga que é audiência da Larissa e do César. Não é isso? Marilza falou que também quer pedalar. Lá nos comentários aí para baixo. Eu vi ali, eu li que ela quer pedalar. Então, tem muita gente que quer pedalar. Gente que já pedala, que está nos assistindo. Rosiane, Maurício. Falou que os Furões estão prestigiando o programa. É um grupo que o Maurício participa. Eu chamo Furões porque eles furam muito. Mas eles pedalam. Então, a gente tem aí algumas cicloviagens já marcadas. Temos Vale Europeu Catarinense do dia 7 ao dia 14 de outubro. Está com um grupo já muito bom. Ainda tem vagas, poucas vagas. Quem quiser pode enviar um WhatsApp para 61994-49-9090. Que é o telefone comercial da agência NT Viagens e Turismo. Então, a gente está organizando essa cicloviagem para o Vale Europeu Catarinense de 7 a 14 de outubro. Também em outubro, a gente tem com o nosso amigo Raul Guia uma viagem para Foz do Iguaçu com um grupo lá de Fortaleza, Recife e Brasília se unindo aí para ir conhecer e pedalar em Foz do Iguaçu. Dia 21 a 27 de outubro desse ano. E para 2024, a gente já tem do dia 5 ao dia 23 de setembro a cicloviagem internacional mais esperada por todo e qualquer ciclista. Que é o caminho de Santiago de Compostela. O caminho francês por onde a gente começa a cicloviagem lá na Espanha. Então, eu e o Antônio, a gente tem um projeto para fazer vários passeios e cicloviagens pelo Brasil e pelo mundo também, né Antônio? Com certeza. O que a gente vai fazer aqui para reunir esse pessoal? Já temos a Ibisnal, né, aqui em Formosa. E o que mais a gente vai fazer, Antônio, nesse nosso projeto que está só começando? Você com 20 anos de experiência, eu com menos no ciclismo, mas já estou com as suas aulas, o Antônio também dá um curso de pilotagem mecânica de bikes. E depois que eu fiz o curso com o Antônio, aí pronto, já sei pedalar na areia fofa, já sei subir, descer, na brita, não sei aonde. Aprendi muita coisa, pedalo melhor porque fiz o curso aqui com o Antônio. E a partir daí a gente está junto nos projetos para as nossas cicloviagens. Antônio, quer falar um pouco mais sobre o que a gente vai fazer e desenvolver aí no cicloturismo? É, a nossa ideia é levar o pessoal para conhecer as belezas aqui próximo de Brasília, né? Assim como foi Cristalina, e nós vamos abrir outras cidades também. Já estamos em contato com o pessoal de Formosa. Nós temos um grande pool turístico também em Cocalzinho. E a gente vai abrir outras cidades no entorno. Então a gente quer ter um polo de ciclismo, de turismo, de cicloturismo, nas cidades do entorno. Para levar o pessoal para conhecer as nossas belezas aqui próximo. Porque muita gente pedala muito em Brasília e não tem o hábito ou não conhece as cidades aqui próximo de Brasília, que tem lugares maravilhosos realmente para se conhecer. É isso aí. A gente tem aí Pirinópolis, passamos por Cristalina, Cocalzinho, que é entre Brasília e Pirinópolis. Formosa, com a Cachoeira Bisnal. Os ciclistas gostam muito de cachoeira. E Brasília tem, é uma região riquíssima em cachoeiras. Tem o ciclismo, a trilha dentro da Chapada Imperial, aqui próximo. Então a gente vai fazer passeios, cicloviagens, ciclotur, pequenas cicloviagens. E esse passeio ecológico aí e turístico, do ecoturismo, aqui por perto, no entorno, como o Antônio falou. Organizado, a gente vai ter van, né Antônio, para levar o pessoal. A gente vai ter o carro de apoio, vai levar as bikes com segurança. Vai ter uma série de coisas que a gente vai oferecer aí para os grupos que a gente vai levar para esses lugares. Não é isso? Com certeza. Nós estamos com um projeto bem elaborado, para que o pessoal vá se divertir com segurança e muita alegria. E bastante animação no coração. E vocês podem ver que ciclista é feliz, viu? É difícil você não ver um ciclista triste. O ciclista está sempre sorrindo, está animado. Porque tem a liberação dos hormônios aí, né Antônio? Da alegria. Você já falou de alguns hormônios aí, quando você falou da saúde, do bem-estar, do que ele promove no corpo. Então, é bom para o corpo e bom para a alma. Então, bora viajar e bora pedalar. Aqui tem bastante comentário. Rosiane Gomes está falando que cristalina, luz no Planalto Central, é verdade. A terra dos cristais. É uma experiência incrível. Juliana Costa. Aí, a mensagem para a Vai de Viva, a melhor agência. Mas vocês são bons, né? A melhor agência de Brasília. Sucesso, Lari e César. Super elogiados. Uma equestra que a gente já tinha falado aqui sobre os nossos amigos, Larissa e César. Norma Rocha. Marilza de novo ali, ó. Formosa tem a cachoeira da Usina Linda. Conhece, Antônio? Não, não conheço. Não conheço. Nós não conhecemos não, Marilza. Nós vamos lá fazer um reconhecimento, né? Vamos anotar aqui e fazer um reconhecimento dessa cachoeira da Usina. Marilza pedala, né gente? Larilza, quem é a Marilza? É amiga de vocês? Não, acho que ela é audiência sua mesmo. Marilza? É a nossa Marilza, Antônio? Agora eu não sei. Eu estou reconhecendo a foto aqui. Marilza, você pedala com o grupo Baton Bikes Brasília? A gente é de um grupo aqui, inclusive já tem mais de 10 anos, sai toda. É uma dica de turismo, hein? De passeio turístico em Brasília. Brasília é uma cidade que dá para conhecer a pé, de bicicleta ou de qualquer outro meio. Então, todo sábado, às 8 horas, sai da catedral, faça sol ou faça chuva, o ano inteiro, o grupo Baton Bikes Brasília, da nossa amiga Regina. E a gente participa lá desse grupo, eu, o Antônio e a Marilza. Eu acho que a Marilza é a nossa Marilza, viu Antônio? Ela vai ter que contar para a gente depois essa Cachoeira da Usina, linda aí. Projeto, sobe aí, desce aí Celso, para eu ver um comentário ali, que eu acho que vem lá também. Projeto Social Ação e Reação Atletas para Cristo. Parabéns Helena, muito obrigada, sucesso sempre, muito, muito obrigada. Celso, humil ali, Marilza e de novo, tem a Toca da Onça, aí você conhece, né Antônio? Toca da Onça eu conheço. Aonde que fica a Toca da Onça? É, próximo de Formosa mesmo. É ali por Formosa? Isso. Muito bom, muito bom. Maurício Naziazene, nosso apoiador, parabéns Helena e Antônio. Maurício pedala com a gente, né? Nós somos amigos de pedal. Grande Maurício, apoiador do programa. E Antônio está parabenizando aqui pelo novo projeto, Ciclo Viagem, pode contar com apoio da Aluga e Sessoria Imobiliária. Vamos que vamos. Então é isso, Maurício. Quinta-feira a gente está pedalando na Flona, hein? Oito horas da manhã, saindo da administração da Flona, um pedal com os amigos e o pessoal que vai viajar com a gente, viu Antônio? É a Marilza, dá uma notagem. É que Marilza acho que é cliente também da Larissa e do César, porque ela falou bastante da agência deles, né? Então já sei, viu Larissa? Acho que a Marilza também conhece vocês. Ela comentou aqui. E a Rosiane, sim, a nossa Marilza, respondendo, queridíssima Marilza. Viajei com a Marilza, conheci ela na nossa viagem lá no Nordeste de Maceió a Porto de Galinhas, pedalando dias e dias. Companhia incrível de viagem. Marilza, vamos viajar juntas de novo. Tem aí, ó, Vale Europeu em Outubro, Foz do Iguaçu e Santiago de Compostela em 2024. Tem muito ciclo de viagem para a gente fazer juntas. Rosiane, e está todo mundo comentando aqui, ó. Fernando Menezes e Silveira, sou pai da Larissa. Sou suspeito, mas Larissa e César são muito dedicados. É verdade, seu Fernando. O senhor vai vir aqui, viu, apresentar o programa com a gente. Que audiência maravilhosa, eles são maravilhosos e eu tive o privilégio de conhecer sua filha recentemente, o César. E não é à toa que eles estão aqui comigo hoje, essa nova geração de sucesso do turismo em Brasília. E tem mais comentário da Bete, parabéns, te acompanha no grupo Mulheres no Turismo. Olha aí, a Bete, um grupo maravilhoso que eu conheci lá em São Paulo, numa feira internacional de turismo. Eu tive a oportunidade de uma reunião de Mulheres do Turismo em Rede. Vou estar com elas novamente em setembro, lá no Rio de Janeiro. Mostrando o Rio de Janeiro para vocês, gente. Vai ter um programa aqui só sobre o Rio de Janeiro, Cartão Postal do Brasil. Um dos mais lindos cartões postais do Brasil, o Rio de Janeiro, em setembro. Comprei hoje a minha passagem, 25 a 30 de setembro eu estarei lá. E vou estar com você, viu, Bete, no Rio de Janeiro. Até lá. Então é isso, o nosso programa está quase chegando ao fim. E eu quero agradecer aos amigos, né, todos que estão participando. Maurício, Rosiane, Marilza, os amigos da Larissa, do César, do Antônio. A esposa do Antônio que está aqui com a gente no estúdio. E o diretor da TVN Brasil, o Fabão. Ontem eu estive aqui no programa MT Bike e participei com ele. Já não é a primeira vez que eu vim aqui apresentar também. Participar um pouquinho, né, para treinar. Bora viajar, eu vim para o MT Bike. Então eu participei ao vivo algumas vezes, para ver como é que era o ao vivo. Porque não é muito fácil fazer um programa ao vivo, não, né. Mas já tem um apresentador que já dizia, quem sabe faz ao vivo. Eu estou aprendendo. Mas vamos lá, estamos ao vivo. Então eu estou muito feliz por isso. TVN Brasil, curte, comente, compartilhe. Acione o sininho, é isso aí. Quanto mais você curtir, eu estou vendo os coraçõezinhos subir ali e tal. Quanto mais você curte, comente e compartilhe, a nossa audiência aumenta e a gente leva o conteúdo para mais pessoas sobre turismo e tudo que envolve o ciclo turismo. Marilza está falando que Foz do Iguaçu é lindo de bike, deve ser adrenalina pura. Antônio, vamos para Foz do Iguaçu? Já estou me programando, já estou me programando para a gente poder viajar bastante. Pois é, a Larissa e o César vão começar a pedalar também. Porque o Miqueias, que é muito amigo deles e agora é meu amigo também, foi com a gente sábado lá para a Cristalina. O Antônio deu uma ajudinha, né Antônio, para ele. É, realmente o pedal foi um pouco puxado para quem estava iniciando. E como era o primeiro pedal dele, eu tenho que tirar o chapéu para o menino, porque ele pedalou 40 quilômetros e mandou bem. Mandou bem, subi da areia fofa e ele não desistiu. Foi até o final e disse que quer pedalar de novo, viu Antônio? Será sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. E a Larissa e o César, eles estão aqui estudando. Vou perguntar para o pai da Larissa, o que ele acha da Larissa e do César começar a pedalar e fazer cicloviagens também. Mas eu acho que esse casal aqui é um casal turismo de luxo, viu? A gente vai saber mais ainda, eles vão voltar em outras oportunidades aqui no programa para a gente conversar mais sobre destinos, dicas. Eles estão viajando agora, quando eles voltarem das viagens internacionais desse ano, eles voltarão aqui no programa para a gente divulgar mais o turismo e o que eles vão conhecer pelo mundo. Então, projeto Ação e Reação, Atletas para Cristo, bora viajar, bora viajar. A Rosiane Gomes está reunindo o melhor, fala aqui que a gente está reunindo o melhor das pessoas do pedal e do turismo. Sucesso, somos nós, Antônio, Larissa, César e o melhor das pessoas e do pedal também e do turismo. É isso aí. Miquéias Alves, olha o Miquéias, a gente acabou de falar dele, pedalou lá com a gente em Cristalina. Está mandando, Antônio. Antônio me salvou, hein? Está rindo lá. É, Miquéias, se não fosse o Antônio... Antônio, se não fosse você, o Miquéias ia fazer o quê? Ele ia ficar no meio do caminho, lá na trilha? É, ficar no meio do caminho é impossível, porque não tinha apoio, aí era chegar ou chegar, né? Aí a gente deu a ajudinha para ele, mas o moleque mandou bem, mandou bem demais. É isso aí, Miquéias, continua pedalando com a gente, sempre bem-vindo. E é isso, os comentários estão chegando aqui, todo mundo elogiando o programa, a gente fica muito feliz. Vamos para a Foz do Guaçu, bora viajar e ser feliz. A Rosiane, a Rosiane é nossa amiga querida aqui do coração, madrinha aí de, não só de pedalar junto, como amiga, mas ela também me colocou para cavalgar. Essa é uma outra história que eu conto, um outro programa, porque eu fui fazer umas cavalgadas aí e recebi um agrado de um cavalo. E eu conto essa história depois. Marlene Maruno. Marlene Maruno, pelo sobrenome, eu acredito que seja quem, César? Minha mãe. A mãe do César. Muito bom, dona Marlene, ter a senhora aqui. Obrigada pela audiência, por estar prestigiando e assistindo seu filho aqui na TVN Brasil, junto com a Larissa. Vai de viva, a agência é maravilhosa, eu concordo. Eu tenho parceria com eles, a agência é boa. E a Rosiane, Deus abençoe todos esses projetos. Cíntia Dias, adorei o formato do programa, vocês estão de parabéns. Cíntia, vem participar com a gente. A Cíntia viaja muito também, acho que já foi para mais de 20 países também, como a Larissa e o César. E já é a nossa convidada, assim que eu aceitei a oportunidade, o desafio de apresentar esse programa ao vivo sobre o turismo, toda terça-feira às 20 horas, aqui na TVN Brasil. Eu comentei com a Cíntia, ela me deu uma força, ela foi comigo até a Pirinópolis, a gente vai ter um programa só sobre Pirinópolis também. Já tem pauta, já tem reportagem, programa, cobertura até final do ano aqui. A gente tem conteúdo, tem. O turismo é recheado de lugares lindos e de muito conteúdo maravilhoso para a gente mostrar aqui na TVN Brasil. Então, é isso. Antônio, você quer TVN Brasil, TVN Brasil e bora viajar, parceria perfeita, é isso aí. Você é meu diretor, estou achando que essas mensagens estão vindo do meu diretor, tenho certeza disso. Ele é maravilhoso e eu só agradeço por essa oportunidade. Antônio, você quer fazer alguma consideração? As suas considerações finais, inclusive. Nós já estamos chegando realmente no finalzinho do programa, passa rápido, né? Programa ao vivo é emoção, adrenalina pura e passa rápido. Antônio, suas considerações finais, então. É, passou realmente muito rápido. Gostaria de deixar aqui o convite para todos que estão pensando em começar no esporte, escolhendo o ciclismo. Como a gente já se referiu aqui, ciclismo é um esporte, é uma forma de descarregar a sua adrenalina do dia a dia, é uma forma de descarregar seu estresse e vem pedalar. Comece devagarinho, comece de pouquinho, assim como todos nós aqui começamos, né? E vamos conhecer as cidades do entorno, vamos conhecer as nossas belezas aqui próximas de Brasília. Tem muitas, então convido a todos para que participem conosco desse projeto de expandir o cicloturismo para as cidades aqui próximas de Brasília, tanto para o lazer de quem está participando, quanto para ajudar as pessoas que trabalham nessas cidades próximas a terem um sustento também, porque nós estamos fazendo parcerias com essas pessoas também. É isso aí, Antônio. Vamos pedalar. Bora pedalar. Bora viajar e bora pedalar. Muitas mensagens chegando, Rosiane, Marilza, Cíntia, Miqueias comentando, Celso Mil. Celso Mil deixou aí o Instagram da NT Viagens de Turismo, que é a patrocinadora desse programa, em parceria com a Viva Viagem, com a Larissa e o César, que vão também fazer suas considerações finais aqui no programa. Primeiro, gostaria de agradecer, Helena, pelo convite. Muito legal mesmo, adorei. E agradecer a todo mundo que mandou mensagem aí para a gente, dizer que, olha, vocês estão quase me convencendo a pedalar, viu? Depois de tantos testemunhos bons, estou quase convencida aí, sim. Vi só o Miqueias lá caído, agora que eu vi vocês falando as coisas boas, me deu vontade de pedalar, sim. Mas muito obrigada e vamos viajar, gente. Vamos para a Ásia ano que vem, pode mandar mensagem no Instagram, no WhatsApp, que a gente vai montar aí o pacote perfeito para vocês. É isso aí. E o César também vai fazer as considerações finais. Tem mais alguém aqui, Maruno. É tudo da sua família, né, César? Eu vi mais alguém ali. É quem é agora? Não tem mais uma pessoa aqui? Acho que foi sua mãe. Agora entrou mais alguém? Um nome diferente que eu vi ali, com o sobrenome Maruno ou é impressão minha? Acho que é Eliana. E aí, César? Tentando ver ali, mas não vi quem era, mas... Sobe aí, sobe aí, César sumiu para ele ver. É uma parente sua, pelo sobrenome. Já dá aí um boa noite para ela, agradece. Eliana Maruno, bora com o Vaide, viva! Olha aí. Muito obrigado. Minha madrinha. Helena, de qualquer forma, eu queria agradecer o convite, a experiência, a oportunidade de estar aqui. Foi muito enriquecedora. Eu queria só deixar um breve relato para todo mundo. Esse ano eu tive a oportunidade de ter a melhor experiência da minha vida, que foi poder realizar o sonho da minha família, de levar justamente minha mãe e minha madrinha para a gente passar um mês viajando na Ásia, realizar o sonho dela de conhecer a Tailândia. Foi uma experiência excepcional. Passamos um tempo também no Catar. Tivemos trocas culturais intensas muito boas. E finalizamos com uma semana em Hong Kong para ir na Disney, que foi outra experiência excepcional. Então, assim, só ressaltar que esse mundo do turismo, da viagem, proporciona experiências incríveis, que o dinheiro não compra, de coisas que a gente pode viver com nossas famílias, que é algo que é para a eternidade. Então, só deixar esse breve relato e agradecer demais a experiência e a oportunidade. Helena, muito obrigado. Olha aí, depois de um relato desse aqui, o que mais dizer? Como que poderia encerrar a estreia desse programa aqui com um depoimento melhor do que esse do César? Que coisa linda. O turismo proporciona tudo isso mesmo. Quero agradecer a audiência de todos, as mensagens, os vídeos que foram enviados aí dos amigos de vários lugares do mundo. A Mirma, que está assistindo lá da Espanha, de Ribadeu, na região da Galícia. A gente vai para lá o ano que vem pedalar. E bora viajar, bora pedalar. Todos os meus agradecimentos a Deus, em primeiro lugar, aos convidados que estão aqui. A TVN Brasil, ao diretor, ao Fabão, que também me recebeu ontem muito bem aqui. Em outras oportunidades, na semana passada, no MT Bike, que vai ao ar toda segunda-feira pela TVN Brasil. E bora viajar, que estreou hoje. Vai continuar aí, trazendo muito conteúdo para vocês, toda terça-feira, às 20 horas. TVN Brasil, com vocês aqui. E bora viajar. Tá, é isso aí. Agradeço demais a audiência de todos. Tenha uma boa noite, uma boa semana. Incrível semana para vocês. E bora viajar. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Este programa é uma produção independente. E todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Primeiro lugar absoluto! TBM Tché, tchau.